Música Nuestros caballos discapacitados acá tienen una vida tranquila. Disfrutan del parque, de sus compañeros, juegan entre ellos, reciben muchísimos mimos de los voluntarios y tienen la dignidad que siempre merecieron tener. Son felices y amamos cada minuto con ellos. Música Estamos acá con Cencerro, es uno de nuestros caballos cieguitos. Tenemos varios caballos con esta discapacidad, Duende, Lázaro, Franca, Abel que no ve de un ojito. La verdad es que se manejan todos muy bien, todos tienen su rutina pautada y están adaptados a ella. A la mañana les damos el desayuno, cada uno come una dieta especial, pueden comer solo base, base con cubos, que son cubos de alfalfa. Algunos comen suplementos, otros no, según lo necesiten. Y cuando terminan de desayunar todos salen a los lotes, todos tienen lotes diferentes. Cencerro, por un comportamiento de él, necesita estar atado a soga en un árbol, pero eso no le impide un movimiento libre y es libre de poder hacer lo que él quiere. Cencerro, por un comportamiento de él, necesita estar atado a soga en un árbol. Cencerro, por un comportamiento de él, necesita estar atado a soga en un árbol. Cencerro, por un comportamiento de él, necesita estar atado a soga en un árbol. Cetchupro, por un списamento de él, necesita ser atado a soga en un árbol. Y después deedomos, soga en un árbol. Acá estamos con uno de nuestros rescatados que es Vito. Ele é um dos cabalos que está fracturado aqui na ONG Ele é um cabalho muito particular É um personagem Ele faz monedias, tem muitos amigos A rotina de Vito começa na manhã temprano Nós, os voluntários, nos encarregamos de dar-lhe a sua ração da manhã Sai aqui no lote onde estão os outros cabalos que nós chamamos discapacitados Que seus amigos são Merlin, Distinta, Mireia, Rubio e Paz Vito é um cabalho muito particular É expressivo, nós nos encarregamos sempre de toda a sua rotina do dia Mas ele a faz bastante fácil e divertida Su fractura é muito... se vê, sim, notoria Nós, na manhã, sempre nos fijamos que está tudo em ordem Que não tenha nada raro Ele igual se algo lhe duele ou lhe molesta, te o faz saber Ele tem controles com o herrero O Dr. e Flavia estão constantemente controlando-lo Mas a verdade é que o dia a dia de Vito com nós é muito lindo e o faz fácil E a parte, nós estamos muito com ele por sua forma de ser e sua boa onda E é muito manso também, então isso faz que queramos estar com ele mais tempo E é muito bom E é muito bom Então, nós estamos com o Max e o Espe São dois de nossos cabalhos discapacitados também Eles são discapacitados, mas do sector petizos Ela tem atrofiadas as mãos e ele é cego Eles queríamos contar também como é sua rotina Que a manhã desayunan Eles têm uma dieta especial que são cubos Cubos de alfalfa e base Se toman todo o tempo em desayunar tranquilos juntos Os dois no box e saem ao parque também com os petizos viejitos Como veem, eles precisam tocarse todo o tempo Ela faz o lazarillo de Max Max, quando está longe de ela, a busca e a toca com seus patinhas E ela permite fazer isso São super amigos, são melhores amigos Têm uma relação hermosa e a verdade é que é envidioso Cualquiera diria que quer ter um Max e este de amigos Para nós, Esperança e Max são muito importantes São cabalhos que estão muito avançados em sua idade Nós estamos muito pendentes de que eles terminem sua ração De que tudo o que têm indicado, o terminem E se não é assim, informá-lo ao veterinário, a Flavia Para que sepan e estén ao tanto Espe recebe constante atenção em seus vasos E Max também em seus dientes Eles, na verdade, são muito importantes Um para o outro Nós não sabemos como A manhã a Espe sale a primeira e Max a encontra Vai despacito e despacito E de repente os encontras assim como eles tem Eles se tem um para o outro E a verdade é que é hermoso verlos, acompanhar-los E estar pendentes, sobre todo, de que eles se alimentem bem De que tenham tudo o que precisem E que não faltem nada Tchau 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 Tchau